Vai começar a batalha Homem, hippie, hippie Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Que tá hippie, hippie, hippie Ô cigarro maldinho Só quero água, você é agueirão Na moral, essa aqui é a exceção do improvisado Não dá pra zoar um cara que nasceu zoado É isso, sabe meu mano, essa é a função Então com você, eu não puxo-me na estação Porque, sei mano, até dançar um tango Batalhando com um cara que parece o Ranco Aê, lá daquele filme Mas você tá ligado nessa frio e rimar com você faz regi Você quer falar que eu sou zoado? Sabe né meu mano, que você aqui é um loki Falou pro seu pai comprar uma feita do Brasil Daí você perguntou, pai, que jogador é o reboque? Mano, quem é esse cara? Você sabe nessa pita que o cristal escancara Sabe né meu mano, deixa eu explicar Reboque sou eu que vou rebocar essa canela de Neymar Não é canela de Neymar, aqui eu me irrito É canela de Neymar e cê comprou de talarico É isso, sabe que narcisida compete Truta, você nem fez o Broerd Tala rico, demorou no subestime É que se o Neymar pê, o Moscow continua pega a Marquezine De bola de Broerd, a rima é uma moda Só que sua rima aqui é uma droga Que rima que é uma droga? Cê se ganha essa ideia truta e cê acha que é foda Cê falou de reboque, a minha rima é rara E hoje eu sou o cara que reboca a sua cara Não, cê falou que eu sou raspa canela Não sou raspa canela, eu sou rouba panela Fechou? Então diga o que a minha rima é rara E agora minha rima tem fluência Sua rima não tem fluência Mas eu vou mostrando tudo aqui E aqui cê não tem defesa Porque rap é o compromisso Sem roubar panela, meu mano E ainda tem orgulho disso Não é orgulho, é capacidade e esforço Sabe que agora que você paga de louco Porque é sério, esse que é o improvisado Vou tirar pra louco, MC que tem tag e a roubava Faz barulho pra botona Por ordem de rima Barulho pra quem curtiu as rimas do Pereira Brinquedo Brinquedo 1 a 0, termino o recromete Só com o beat O que manda me largar? Joga vai aí, rapaziada Ó, ó Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver Sanker Eu tinha falado que eu era zoado Só que nessa pica o brinquedo te ataca Mano, você é muito original Cê é tão original que a marca do seu relógio Que é água Todo mundo tem Que até o mendigo tem Eu acho que chega o PS e dou isso no trem Porque, é sério, moleque vai se foder Como que cê consegue ter um estilo tão clichê? Não, 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 não Só que o PS não deu Eu sou sensei Truta, ele veio me tomar Só que dele eu tomei Foi isso que aconteceu lá no trem Eu vou mostrando Truta que essa rima aqui convém Aê, na moral, você é vacilão Aê, galera, vamos ajudar o brinquedo Vamos fazer um site de doação Mano, esse relógio é ridículo Pelo amor Cê não tomou Você fez um favor É sério O cara não queria essa merda Ele deu um com o cara que era muito mais merda Não era muito mais merda Mas cê tá ligado O parça que aqui te deserda Porque, na moral, sem pederastia E eu chego no verso sem heresia Demorou sem heresia Sabe, né, meu mano Que sua rima é toda de burguesia Cê tá no outfit da hora Isso é fato Só que é do ano 94 Só que quem cê quer mandar se vier É o Fulp Pereira Você roubou casquetes do PS Pra fazer umas brincadeiras É isso que aconteceu Roubou o casquetete do PS E usou pra um bagulho que não pereceu Faz barulho pra batalha Toca meu oquinho Por a gente rima Barulho pra quem curtiu as rimas do brinquedo Pereira Rapaziada, volta pra um só e com vontade, mano Brinquedo Pereira Brinquedo, próxima fase